Vida é o que há de mais importante, singular e inexplicável. Um fenômeno que o ser humano não consegue reproduzir em sua essência. Um enigma que intriga e fascina pela diversidade. O Parque Nacional Grand Itam, aqui na América do Norte, é um dos poucos refúgios que ainda preservam o mesmo número de espécies que existia quando os exploradores chegaram ao continente. E aqui, neste lugar onde a biodiversidade floresce em meio a vales, montanhas, rios e lagos, o que realmente surpreende. É como tudo na natureza parece cuidadosamente preparado para abrigar a vida. Hoje, vamos juntos conhecer o que faz da Terra um planeta especial. E principalmente, em cada detalhe perfeito para receber a nós, seres humanos. A Música A Música A CIDADE NO BRASIL We're curious, how typical is our world for other worlds? And we got a special view of this many years ago when the astronauts went out into space and they took a picture of the world, the Earth. The first time we ever saw our planet in that perspective. And it's this blue dot out in the black expanse. And when we look at the characteristics of our world, of our planet, and compare it with other planets, we see it is really pretty special. And we wonder, is there life on other planets? Well, people are really interested in that question. And so they're looking out in the universe and they're trying to find planets. And you hear stories, you know, you hear reports, well, we found another planet out there somewhere around a star. And, well, does it have life on it? Well, it doesn't seem likely. We don't have any evidence of life out there. But scientists are very strongly motivated to ask that question. They want us to know, is there life somewhere else that we could maybe communicate with? Well, that raises the question of where would we look for our life? Well, as far as we can see, life needs water. So let's look for water. And if we don't see water, there's no point in looking any further. Water is that important to life. and we look at our planet and it's the only one with this, and it's blue because of the water. A água realmente é algo que identifica o planeta Terra. Identifica tanto que muitas pessoas até já disseram que não devia ser chamado o planeta Terra, devia ser chamado o planeta água. Porque em termos de superfície do planeta, quase da ordem de três quartos da superfície, correspondem à água e apenas um quarto à Terra. Terra, para o planeta dito, solo, chão. Então nós vemos que a peculiaridade básica do planeta Terra é água. É um fator essencial para a vida, porque os organismos vivos têm em sua constituição uma grande quantidade de água, assim como o planeta. Então nós dependemos de água, não só para viver, mas para manter nosso metabolismo. Não só para tomar, para o nosso caso, mas nós precisamos da água para manter a temperatura corporal, nós precisamos da água para a estabilidade, essa estabilidade de flutuação de temperatura. Então isso não acontece só conosco, mas as plantas também precisam disso. Então a constituição de água dos organismos vivos do planeta Terra é, assim, diretamente relacionado com a quantidade de água líquida que nós temos no planeta. O que não aconteceria em condições, em outras condições, e é, assim, é diferente de outras moléculas que têm um peso molecular muito parecido. Por exemplo, o ajuste fino da molécula de água. A molécula de água é fantástica. Ela tem, já calcularam, 68 propriedades fisico-químicas únicas para a molécula de água. Então é uma molécula angular, você tem o átomo de hidrogênio, o oxigênio, o hidrogênio, no ângulo de aproximadamente 104 graus. Ela é líquida nas condições normais de temperatura e pressão. O seu gelo, a água sólida é menos densa, é menos denso do que a água. Então nos países mais frios, durante o inverno, você teria ali, se você tivesse um lago e esse lago esfriasse demais durante o inverno, e se o gelo fosse mais denso do que a água, a vida estaria extinta naquele lago, mas a 4 graus Celsius, a densidade é máxima, o gelo se forma na superfície, protege, vira uma garrafa térmica, 4 graus Celsius vai para o fundo, o gelo cobre, a vida permanece ali. Então é um ajuste finíssimo de propriedades fisico-químicas da molécula de água. E se você mudar um ângulo, um valorzinho sequer nesse ângulo, o ângulo da molécula de água, todas essas propriedades se perdem. Essa propriedade de ser líquida, das ligações de hidrogênio, que ela forma, duas ligações de hidrogênio em média por molécula de água, que só a água forma, o efeito capilar, que faz com que a água suba pelas árvores e possibilite a existência de plantas, de vegetais e tudo mais. Outro fato para ser levado em conta é que só poderia existir água em estado líquido num planeta que tivesse uma atmosfera com uma determinada pressão atmosférica. Se a pressão fosse muito pequena, ou se fosse muito grande, essa água não estaria, não poderia estar no estado líquido. No nosso planeta Terra, nós temos uma atmosfera cuja pressão ao nível do solo é adequada para a existência de água no estado líquido. Agora, pode ver que com temperaturas mais baixas nas calotas polares da Terra, a água está no estado sólido. E nas altas montanhas, há gelo também, porque a temperatura é mais baixa, a pressão também é mais baixa. Então, essas condições de pressão e temperatura são as adequadas para que exista água no planeta Terra nas suas três formas físicas. Água sólida, o gelo, água vapor na atmosfera, vapor d'água, e água líquida nos mares, lagos, rios. A própria atmosfera terrestre é peculiar. Ela tem a composição exata de oxigênio e nitrogênio necessária para a existência de vida no planeta. E nessa atmosfera está vapor d'água, que também é essencial para manter outras condições necessárias à vida. Isso mostra que essa fusão entre as condições fisico-químicas da Terra e as condições biológicas, o que é necessário para que a vida seja... que exista a vida no planeta, que ela esteja no planeta Terra. E nós estudamos oxigênio e dizemos, e dizemos, para que ter uma vida como nós, nós precisamos de oxigênio de uma certa quantidade. Um pouco de oxigênio pode ajudar a ter uma coisa bacterias ou algo. Mas se você quer algo com um cérebro que tem muita oxigênio para alimentar o cérebro, você precisa de oxigênio. O que é mais dentro da atmosfera? Bom, há muitos tipos de gás que podem ser aqui. É possível, eu suppose, que nós podemos ter hidrogênio sulfide. Ah, o que um desastreio que seria! Um, um, ou um, 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 americano como se está ploys . Um, 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 Então, isso é tipo um bônus. O nitrógeno entra em nossos corpos e não faz nada. É uma molécula relativamente calma, que não nos interessa, não nos destrói, como o hidrógeno sulfite ou o ácido sulfírico. O nitrogênio e o oxigênio que nós temos na atmosfera é a proporção correta. Se aumenta a quantidade de oxigênio, extingue-se a vida, diminui também. Aí você tem uma bactéria nos oceanos que controla essa proporção de oxigênio e nitrogênio. Uma bactéria fantástica que usa hidrazina, um líquido explosivo, dentro dela mesma para conseguir manter a proporção de nitrogênio e oxigênio na nossa atmosfera. Então, é uma química extremamente elaborada, uma química inteligentíssima, que permite todas as características únicas do planeta Terra. Então, a atmosfera, a atmosfera, a atmosfera, há os componentes que são necessários para a vida, e a falta de componentes que vão destruir a vida. É isso, é um accidente? É a mesma planeta que tem água na água. A água é usada para muitos lugares. A água é usada para todos os lugares. Mas, agora, o que acontece se a água é usada para todos os lugares? A água é usada para todos os lugares? Bem, realmente, há um milho e meio e meio, ou um pouco de quilômetros deep, se a água é muito mais fácil. Mas, em vez de uma água é usada para todos os lugares, nós temos montagens e ocean basins. Há relief. Há contrastes entre os pontos e os pontos baixos. E, além de tudo isso, existe um ciclo hidrológico. A água evapora nos oceanos, nos mares, nos lagos. Essa água forma as nuvens. Essas nuvens descarregam essa água nos continentes, sobre a parte sólida do terrestre. E, assim, conforme o sábio Salomão já havia dito, é um ciclo que continua interminavelmente e que permite uma variabilidade necessária para a existência da vida. Outro aspecto espetacular da Terra é poder ter água na sua superfície. Então, o modelo naturalista diz que a Terra foi sendo formada pela criação de pequenas partículas do pó, do puff cósmico, e até formar uma bola incandescente de material rochoso incandescente. E essa esfera se esfriou. Então, não há como imaginar que a água estaria ali presente. Alguém teria que enviar a água para o planeta Terra. E dizem que foi Júpiter que atraiu blocos de gelo, mas não faz sentido. As razões isotópicas desses gelos interplanetários não bate com a razão isotópica da Terra. A gente tem uma quantidade imensa de água na nossa superfície. E se descobriu recentemente que no interior da Terra, entre 400 e 700 km, nós temos um outro mar, ainda mais abundante em termos de água do que nós temos na superfície. É água sob altíssima pressão. E é coisa assim que não há como se explicar como aquela água foi parar ali. Então, parece que alguma coisa conspirou para que esse nosso planeta tivesse água, tivesse essa água com essas propriedades incríveis que a água tem, para que a vida pudesse se estabelecer aqui. E parece que não há vida sem água. Nós somos 80% de água. E toda a NASA, quando manda alguma expedição e tudo mais, a primeira coisa que eles procuram é água. Água, água. Porque é o líquido da vida. E nós temos aqui, de uma forma assim, abundante, e misteriosamente essa água aparece no nosso planeta. e propicia a vida. Realmente, é um dos grandes aspectos que só o planeta Terra tem, essa quantidade imensa de água que propicia a vida. A existência de água nas profundezas da Terra é uma descoberta que encontrou eco em uma célebre obra, das mais traduzidas no planeta. Em Viagem ao Centro da Terra, o autor francês Júlio Verne, considerado o pai da ficção científica, descrevia há 150 anos a existência de um oceano dentro do manto terrestre. A realidade, porém, é ainda mais impactante. A revista SAIS publicou em 2014, após décadas de estudo, que a água, a mais de 600 quilômetros abaixo da superfície, seria capaz de encher todos os oceanos de nosso planeta três vezes. O cientista responsável pela pesquisa, o geofísico Steve Jacobson, sugere que a água teria vindo do próprio interior da Terra e não trazida congelada por cometas como até então se acreditava. Mais uma evidência que transforma a compreensão de como foi formado nosso planeta. Um planeta notável muito além do que aparenta a superfície. De uma hidrosfera rica, atingir de azul como pedra preciosa a se diferenciar no espaço. Mas o que torna nossa morada uma verdadeira joia rara no sistema solar é o inestimável valor da biosfera, que como um tesouro abriga. Vida em exuberante diversidade que depende não só do próprio planeta em si, mas de finos ajustes em todo o universo, como veremos a seguir. A Terra é um ambiente singular no universo. A Terra se situa numa faixa que nós chamamos de faixa de vida em relação à estrela do nosso sistema, o Sol. Essa região habitável, os astrônomos procuram em todas as estrelas para ver se há planetas dentro dessas faixas. Mas não só isso é algo singular no planeta Terra. Nós temos uma gravidade muito especial em relação à formação de estruturas moleculares, cristalinas. Essa gravidade ela é especial. Gravidades menores, provavelmente nós teríamos dificuldades na formação de alguns seres vivos. Gravidades maiores também não permitiria a formação de alguns animais de grande porte. Mas não só isso, nós temos um ciclo térmico específico dentro do planeta que permite o ciclo de chuvas, permite que haja uma quantidade razoável de gás carbônico na atmosfera que possa ser utilizado pelas plantas. Essas plantas recebem radiação solar numa faixa onde não há muita radiação ultravioleta, que não permitiria a vida na Terra. De alguma forma, é como se nós vivêssemos num sistema altamente ajustado, que não poderia ter acontecido ao acaso. E eu estou falando apenas algumas características. Há uma série de anomalias na Terra em que você, ao olhar para aquilo, você diz assim, não, isso tem que ter sido projetado. É um conjunto imenso de condições que faz a vida possível no nosso planeta. A gente tem a lua certa, com o seu diâmetro certo, a sua distância certa, causando o movimento de precessão da Terra, a sua inclinação, causando as marés, as correntes marítimas. É um conjunto imenso de condições finamente ajustadas para facilitar e propiciar a vida no planeta Terra. O tamanho da Terra para seres vivos, o tamanho precisa ser o tamanho certo. Se é muito pequeno, não há suficiente gravidade para manter o oxigênio, por exemplo, no planeta. Se é muito grande, você tem que ter muito complexos, ou muito fortes organismos, para poder extender a força da gravidade. Então, há uma distância para o tamanho do planeta. A sua própria distância do Sol é uma distância ideal para que a vida realmente exista como nós a conhecemos. Se eu me afastasse um pouquinho mais, poucos porcentos do Sol, ou me aproximasse um pouco mais, eu teria realmente um clima totalmente inadequado para a vida. Então, a posição dela, a órbita dela é ideal para a vida. Ok. A inclinação do eixo. Se fosse o eixo verticalizado em relação à própria eclíptica, o movimento orbital da Terra em torno do Sol, o clima seria horrível. Eu teria um clima praticamente ideal apenas de 25 a 45 graus latitude norte ou sul. Próximo Equador, 25 para cima e 25 graus para baixo de latitude, um clima tórrido. E de 45 para cima no hemisfério norte e para baixo no hemisfério sul, muito frio. Quer dizer, a inclinação do eixo é ideal para a vida como nós conhecemos. Tudo parece que está adequado à vida. É o princípio antrópico, não é? O princípio antrópico diz que tudo na Terra favorece a vida. Mas não é só a distância, a translação, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Se esse tempo fosse mais longo ou mais curto, os climas seriam realmente muito exagerados, ou muito frio ou muito quente. Então, parece que essa revolução em torno da Terra é o ideal. A rotação da Terra, se um dia fosse de 50 horas ou de 5 horas, a vida seria inviável. Então, esse período de 24 horas está ajustado à vida que nós temos aqui. As coisas estão todas ajustadas. O movimento de precessão causa as estações. Então, a gente tem primavera, verão, outono, inverno. Tem um campo magnético que nos protege do vento solar. São dois campos. Descobriu-se recentemente mais um campo protetor para a Terra. É uma coisa fantástica. Realmente, um conjunto imenso de variáveis que a gente não vai encontrar em nenhum outro planeta desse universo. só aqui nesse planeta. Então, há algo muito, muito especial. Por mim, essas são todas as evidências de a existência de um designer que teve que especificar todas essas quantidades e essas cifras, essas constantes para que eventualmente tenhamos o universo que temos, onde evidentemente, em alguns lugares, como aqui nesse planeta, estão as condições para a vida. Olha, o mundo precisa de energia. Porque as reacções de chemical são o que drive o nosso sistema. Então, nós precisamos de energia. Nós precisamos de energia, claro, de plantas. Mas onde as plantas são? Bem, elas são de sunlight. Você sabe, há bastante energia em uma bomba nuclear. Mas isso não ajuda. Isso destrói a vida. Porque os organismos não têm energia de uma bomba nuclear. Eles são de referencingo, e isso é a nossa bomba nuclear. E a nossa bomba, eles são de energia em um espaço, e eles são de espaço para um espaço. E a nossa distância? A distância de�� graça, a somente a espaço, é suficiente para que todos nós estamos nosados em linha, com a água e a atmosfera, keeping the temperatures in a range that's compatible with life. Now, you can say there's other forms of life, but life that's made out of molecules is not going to survive in an environment where molecules are torn apart by high energy levels. So here we are in a planet that has a temperature range that's compatible with maintenance of molecular integrity and including complex molecules that are fairly easily torn apart. We have this sun which provides energy and most of the solar output is in the form of visible light which is of the amount of energy in that visible light is enough so that given the right enzymes in a plant cell, photosynthesis can create sugar molecules and there's enough energy to trigger those chemical reactions but it's not so much energy that it tears apart the molecules of enzymes that are facilitating that process. So there's a balance, not too little, not too much, just in the right moderate balanced amount and that's true of the light that comes to us, it's true of the temperature we have, it's true of the oxygen levels, the carbon dioxide of course could vary a little more but it's compatible enough to support us here and it works well. So, what are the chances of a planet being like that? Condições apropriadas, ajustes perfeitos para a vida e caos. Se a Terra foi realmente projetada para a vida, como explicar a natureza hostil? Tsunamis? Furacões? Terremotos? E todo tipo de agressões que atentam diretamente contra qualquer forma de vida? Que classe de projetista desenhou um espaço físico adaptado para a sobrevivência, dando palco a cenas de horror? Foi a Terra realmente projetada? Ou até agora temos interpretado equivocadamente as evidências? Sem dúvidas, este é um tema complexo que precisamos analisar mais profundamente em nosso próximo episódio. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri